O Mistério do Obscuro Hotel Califórnia A canção Hotel Califórnia de 1976, da banda Eagles, é narrada na perspectiva de um viajante que se hospeda em um lugar muito hospitaleiro, e lá, ele encontra muito luxo e pessoas se divertindo. Porém, ele também vê muitas coisas estranhas, e quando tenta fugir do local, descobre que quem entra no hotel não consegue mais sair. Por causa de suas metáforas, foram propagadas diversas interpretações sobre a música. Uma teoria diz que Hotel Califórnia tratava-se de um hotel de São Francisco, que foi comprado e transformado em um templo de uma seita satânica. Outra teoria diz que o hotel é uma referência ao Camarillo State Hospital, um hospício onde eram internados os famosos que perdiam a saúde mental. Outras teorias falam que o hotel seria de uma mansão escocesa, onde morou o ocultista Leicester Crowley, ou a mansão Playboy do empresário Hugh Hefner. Mas e para você, qual seria o significado mais plausível? Apesar das interpretações alternativas do público, os autores de Hotel Califórnia disseram que a letra não tem relação com o satanismo, e explicaram o significado da música em diversas ocasiões. Eles disseram que escreveram a música como se fosse uma montagem cinematográfica, e tiveram como uma das inspirações a série Além da Imaginação e o livro de 1965, The Magos, que conta a história de um jovem que perde a capacidade de distinguir o real do imaginário. A capa do disco é uma foto do famoso Beverly Hills Hotel, também conhecido como The Pink Palace, que para os autores seria o símbolo que representava Los Angeles, Hollywood e Beverly Hills. Eles explicaram que a letra não fala exclusivamente sobre a Califórnia, mas sobre os excessos do lado sombrio materialista do sonho americano, repleto de hedonismo, narcisismo, autodestruição, corrupção e ganância, que atrai as pessoas com promessas de fama e fortuna, mas que também cobram preço alto por isso. E você, acredita que os autores falaram a verdade para esconder as mentiras, ou falaram mentiras para esconder a verdade?